Como é que faz isso aqui? Como é que grava isso aqui, velho? Hein, velho? Como é que faz pra gravar aqui? O que é que faz pra gravar aqui? Quem tá gravando? Esse? Ei, velho, como é que faz pra gravar aqui? Aqui, ó. O que faz pra gravar? Não tá gravando! Ninguém faz uma palhaçadinha aí pra falar que tá gravando. Fecha aí, tá aqui o espionho. Ai, ela falou! Será? E ela vai lá. Fugiu, fugiu. Ai, ai, ai. E eu vou lá lá. Mi, Mi. Ó. Dê uma de cada lado. Tá espelhando! Tá espelhando! Tá espelhando! Tá espelhando! Vem bebê aqui! Ih, olha só daqui! Mas olha só! Mas olha só! Olha só! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha! Dá uma gravinha aqui! Eita! Limonada! Olha o que faz pra parar agora!